Minhas bonitas e meus bonitos! Olha, eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. A receita de hoje é um feijão amigo. Aqui nas Minas Gerais não tem quem não conheça e não ame. Hoje eu vou fazer essa receita pra você. Pra você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho pra receber todas as minhas notificações. E você que já é de casa, aquele joinha. E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal. Na panela de pressão eu tenho meio quilo de feijão preto. Que eu lavei e deixei ele de molho em um litro de água. De um dia pro outro pra ele ficar bem macio. Agora eu vou adicionar duas folhas de louro. Vou tampar a panela. E assim que ela levantar a pressão, eu vou deixar cozinhar por 30 minutos. O nosso feijão já está cozido. Agora nós vamos reservar e vamos pro próximo passo. Em uma panela já aquecida, nós vamos refogar e fritar as nossas carnes. Eu vou colocar duas colheres de sopa de banha. E vou começar fritando 50 gramas de bacon. Eu vou acrescentar 300 gramas de linguiça fina de porco. Agora que a linguiça está bem frita, eu vou estar adicionando uma calabresa cortada em cubos. Vamos deixar ela fritar. Em um liquidificador, nós vamos bater o nosso feijão. Agora que nós já batemos, nós vamos reservar. Em uma frigideira já aquecida, eu vou adicionar um fiozinho de banha. E vou refogar 5 dentinhos de alho e uma cebola média. Agora que o nosso alho e a cebola estão bem douradinhos, eu vou estar adicionando nas nossas carnes, juntamente com o feijão batido, cheiro verde e sal a gosto. E para finalizar, eu vou colocar duas pimentinhas malaguetas, que são opcionais. Se você não quiser colocar, não tem problema. E é assim que o nosso feijão amigo levantar a fervura, ele já está pronto. Vamos provar. E para complementar, eu coloquei também um torresminho. E ficou maravilhoso. Quer conferir? Clica no card deste vídeo. Um grande beijo e até a próxima. E até a próxima.